Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar Valeu! No Tag Games de volta, então gurizada, dessa vez aí o Option File Pro Pass 2017 do Playstation 4 e a Bundesliga Lembrando, isso aqui é só um complemento pro Option File que eu já tinha postado aí pro Playstation 4 Porque como vocês sabem aí, já tava bem completo aquele Option File, só faltava a Bundesliga que muitos aí queriam E eu também estava precisando Então como eu consegui aqui o Pay pra vocês, estou postando agora Beleza! Vamos seguindo então o tutorial Vamos entrar no site O ADF.ly barra 1E8YDS Esse site, esse link vai estar na descrição, entrem nele Beleza! Entrando vocês já sabem, esperem aí os 5 segundos, se aparecer qualquer tela por aqui ou abrir pra vocês baixarem qualquer coisa antes de vocês fecharem a propaganda Não cliquem, não salvem nada Apenas cliquem em fechar a propaganda e vocês tem que ir pra essa tela aqui do O Payload Entrando nessa tela, vai ter o Free Download, esperem carregar os 5 segundos Cliquem em Free Download, cliquem de novo e vão aparecer, pode ser que apareça pra vocês essa tela aqui Não tem vírus, gurizada, pode baixar sem problemas Cliquem em detalhes, depois vai aqui ó, em visitar este site Pode visitar, não tem vírus, eu garanto pra vocês Vai abrir a pasta pra vocês instalarem Procurem o seu pendrive O meu é esse vermelho Vocês cliquem em propriedades pra ver se está em FAT32 Se tiver, beleza Se não tiver, clica o botão direito Vão em formatar Procurem FAT32 Marquem Deixem as outras opções assim E iniciem para formatar o seu pendrive em FAT32 Lembrando, se vocês tiverem arquivos dentro deste pendrive Salvem antes porque os arquivos serão deletados quando forem formatados, beleza? Depois de formatado, deem o OK e salvem no seu pendrive, beleza? Salvou? Tranquilo Entrem no seu pendrive, vai ter o arquivo aqui ó Bundesliga no Attack Games Vocês vão ir em extrair aqui Extraindo vai ter essa pasta, o E-Pass É esta pasta que vocês precisam Agora vamos para o Playstation 4 Para vocês verem o que é para fazer Para passar a Bundesliga para o Playstation 4 Então no Playstation 4 Vocês entrem aqui no modo Edit No modo Editar Para fazer a configuração, né? A importação da Bundesliga Entre em gestão de dados Beleza Entrando em gestão de dados Vocês vão ir depois em importar e exportar Vão em importar time Vai pedir para procurar o USB Vocês selecionem o seu pendrive Aqui não vai aparecer para vocês Mas para vocês aí no seu console vai aparecer E depois vocês vão ver aí que vai ter todos os times da liga Alemã A Bundesliga Apertem o quadrado para selecionar todos os arquivos Depois apertem o próximo Podem deixar marcado aqui Essa opção Que é aplicar dados de jogadores Para escalação Não é necessário Mas se vocês quiserem Pode deixar Eu recomendo deixar Que daí já vem com os dados aí Da escalação dos times Tudo direitinho Configuração correta Deem o ok E aguardem aí A importação dos times Pode levar alguns minutos Então aguardem Até que dê a mensagem de importação concluída Então depois de dar importação de dados concluída Vocês apertem o ok Aí apertando o X E pronto Atualizados os times Da liga Alemã Bundesliga Vamos conferir se está atualizada mesmo Então Liga Peu Peu Ligue Europa Seria esse aqui A liga Bundesliga A liga alemã Todos os times aí Atualizados Olha aí Toda a liga alemã Atualizada No PES 2017 Vamos entrar aqui no bairro de Munique Para dar uma olhada nos jogadores Entrando no bairro de Munique Vamos lá ver Os jogadores aí Robin Arjen Robin Thomas Miller Vamos ver aqui mais quem Vamos ver Neuer Douglas Costa Tudo certinho aí Os jogadores O Ribery Tudo perfeitamente Gurizada Então É isso daí Agora vocês só tem que alterar aí o logo E o nome da competição Para botar aí Bundesliga Para alterar o logo Então vocês vão em gestão de dados Importar E exportar Importar imagens Vão em emblemas Da competição Selecione aí o seu pendrive E selecione aí o logo aí Da liga alemã Bundesliga aqui Bundesliga Beleza Selecionou Deem o ok Importação de dados concluída E agora vocês vão lá Em competições Vão em Liga Que é o nome da liga Que taca o nome da liga Criada do PES E altera aí para Bundesliga Ou liga alemã Vocês podem botar O que vocês quiserem Eu vou colocar Bundesliga Bundesliga Em emblema Você coloca aí O emblema da competição Da liga alemã Bundesliga aí Importado E agora tudo direitinho Gurizada Tá aí a liga alemã Com o logo E com todos os jogadores E times Licenciados Com uniformes E emblemas E etc Então espero aí Que vocês tenham gostado Desse vídeo Gurizada Tá aí a liga alemã Bairro de Munique E companhia Então espero que vocês tenham gostado Deixem aqui no gostei Para ajudar Se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos ainda Que ajuda muito Participe aí do grupo Do Facebook Que tá aí na descrição E todas as outras redes sociais E é isso daí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Forte abraço E falou Não se esqueçam de passar na loja Da Game On Digital Que vai estar na descrição Com ótimos preços O PES 2017 Vocês não adquiriram ainda Podem usar o cupom de desconto Que é no tag PES 2017 Vai estar na descrição aí O cupom E também o link da loja É só vocês aí Passarem lá no site Colocar o cupom E comprar Na pré-venda E podem usar esse cupom Também Qualquer outro jogo Da loja E aí